Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Antes de mais nada, deixe o like e se inscreva! Top 10 animais exóticos que você não acreditará que existem! Terenque e Raiado das Planícies O Terenque e Raiado das Planícies é encontrado apenas nas florestas tropicais de Madagascar. O que o torna único é o padrão de cores. O Terenque e Raiado das Planícies possui pelo preto com riscas amarelas claras, espalhadas pelo corpo, encontram-se pelos mais rígidos que se assemelham a espinhas. E o ventre e o colar à volta de sua cabeça são amarelos vivos. Nas suas costas encontram-se espinhos especiais que se esfregam uns nos outros produzindo um som de estalito, que utilizam para comunicar, sendo o único mamífero capaz deste feito. Glaucus atlânticos O Glaucus atlânticos é uma espécie de lesma azul no mar que tem uma cor muito interessante. Eles possuem uma cor azul brilhante no topo de seus corpos e prateado na ponta. Além de um complexo mecanismo de camuflagem. Também conhecido como o dragão azul, o Glaucus atlânticos é capaz de se alimentar de águas vivas porque exibem uma imunidade ao veneno daquela espécie, consumindo-a inteira e armazenando as toxinas para o seu próprio uso. O veneno é recolhido em sacos especializados localizados nas pontas de seus apêndices, fazendo com que Glaucus armazene o veneno, podendo produzir um efeito ainda mais potente e mortal do que o original. Víboras das Árvores Ateres é um gênero de víboras venenosas conhecido como víboras das árvores. Podem ser encontradas apenas na África Subsariana e muitas espécies apresentam distribuições geográficas isoladas e fragmentadas devido a estarem restringidas às florestas úmidas. São um exemplo de evolução convergente, tendo muitas semelhanças com as víboras de Focetas da Ásia e América do Sul. É conhecido o fato de as espécies de Ateres serem predadores de vários pequenos anfíbios, lagartos, roedores, aves e até mesmo de outras serpentes. Algumas espécies ou populações podem estar especializadas em alimentar-se de rãs, mas a maioria tem sido descrita como caçadores oportunistas. Tipicamente, as presas são emboscadas desde uma posição pendurada, detidas até que sucumbem ao veneno e logo engolidas. Não se sabe muito sobre o seu veneno exceto que é fortemente hemotóxico. Provocando dor, inchaço e problemas de coagulação sanguínea. Não existe antídoto específico para o veneno de Ateres. E os usados para tratar picadas de outras espécies parecem produzir pouco efeito. Ocapi Ocapi, ocapia Johnstone, é um mamífero nativo do Nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Embora o ocapi tenha marcas listradas, reminiscentes de zebras, é mais estreitamente relacionado com a girafa. O ocapi e a girafa são os únicos membros vivos da família Girafidai. O ocapi tem cerca de 1,5m de altura no ombro e tem um comprimento médio do corpo de cerca de 2,5m. O seu peso varia de 200 a 350kg. Tem um pescoço longo e orelhas grandes e flexíveis. Sua pelagem varia do tom chocolate e marrom avermelhado, em contraste com as listas horizontais, brancas e anéis nas pernas e tornozelos brancos. Os ocapis machos têm chifres curtos e cobertos de pelos, chamados bocicones, com menos de 15cm de comprimento. Ocapis são herbívoros alimentando de folhas e brotos de árvores, gramíneas, samambaias, frutas e fungos. Eles preferem alimentar no intervalo de queda de árvore. Eles são únicos na floresta de Ituri, pois são os únicos mamíferos conhecidos que se alimentam apenas de vegetação de sub-bosque, onde usam suas línguas de 45cm para procurar seletivamente plantas adequadas. O diabo espinhoso O diabo espinhoso, moloque, ou ridos, é a única espécie do gênero moloque. É um pequeno réptil existente na Austrália cuja dieta consiste somente em formigas. Apesar do seu nome, o diabo espinhoso não ultrapassa os 20cm de comprimento. As fêmeas são maiores que os machos. A sua coloração, que eles próprios controlam, tal como o camaleão, varia entre o amarelo e o castanho escuro, conforme o tipo de solo e serve-lhe de camuflagem. Possui uma falsa cabeça, atrás da verdadeira, que utiliza para confundir os predadores. Possui também espinhos cônicos por todo o corpo, exceto na barriga, onde são substituídos por protuberâncias. Polvo Dumbo Os polvos do gênero Grimpoteltes também são conhecidos como polvos Dumbo, de orelha como barbatana salientes no topo de sua cabeça como organismos. Lembram as orelhas do elefante voador de Walt Disney. Eles são criaturas bentônicas que vivem em profundidades extremas, de 3.000 a 4.000 metros, e são alguns dos mais raros da espécie octopoda. Eles podem lavar a camada transparente de sua pele à vontade e são animais pelágicos, tal como todos os outros povos. Eles pairam à procura de vermes, moluscos, bivalves, copépodes, pelágicos, crustáceos e outros. Eles movimentam pelo impulso dos braços, atirando água através de seu funil, ou por suas orelhas parecidas com barbatanas. Eles podem usar essa técnica separadamente ou simultaneamente. Os machos e fêmeas são diferentes na sua dimensão e padrões. As fêmeas põem ovos consistentes, sem distinto acasalamento. Achalote O achalote é uma espécie de salamandra que não se desenvolve na fase de larva, permanecendo neste estado mesmo adulto. É um exemplo de animal neutênico, pois conserva durante toda a vida brancas externas, uma característica do estado larval. Os achalotes são muito usados em laboratório devido à sua capacidade de regeneração. A espécie é intrigante. Haja vista sua regeneração expressiva, apesar de sua alta complexidade em relação às outros seres com elevado potencial regenerativo, como esponjas, planárias e estrelas do mar. O achalote é capaz de regenerar, por meio de diferenciação celular, membros inteiros que são constituídos por estruturas não comumente regeneradas, como nervos, musculaturas, ossos e vasos sanguíneos. É capaz ainda de reparar completamente metade do seu coração ou cérebro. Tais propriedades são frequentemente analisadas em laboratório. Um artigo publicado na revista científica Nature no final de 2017, mostrava que a espécie está cada vez mais próxima da extinção. Em 98, existiam 6 mil achalotes por quilômetro quadrado na região mexicana de Xochimilco. Dois anos depois, este número tinha baixado para mil espécies por quilômetro quadrado. Em 2008, dez anos depois, os números eram ainda mais preocupantes. Havia apenas 100 achalotes por quilômetro quadrado. Em 2018, sobretudo por causa da poluição, há menos de 35 desses animais por quilômetro quadrado. O achalote é um completo paradoxo de conservação. É provavelmente o anfíbio mais espalhado pelo mundo, em laboratórios e lojas de animais. E ainda assim está quase extinto na natureza. O que traz problemas, como existe uma baixa diversidade genética desses animais, são mais propensos a doenças. Peixe bolha Psicrolutes marcidos, conhecido como peixe bolha ou peixe gota, é uma espécie de peixe que habita as águas profundas das costas da Austrália e Tasmânia, raramente sendo visto por seres humanos. O peixe bolha tem a capacidade de suportar a pressão alta dessas profundezas porque seu corpo é realmente uma massa gelatinosa que tem uma densidade pouco menor que a água. Isso dá a capacidade de flutuar sem usar muita energia. Esta relativa falta de músculos não é uma desvantagem, pois ingere matéria comestível que flutua em sua frente. Sua alimentação incluem vertebrados como ciris e penatulácea. Duas características marcantes é que se sentam sobre seus ovos até o momento da eclosão. Além disso, o peixe possui feições que lhe dão um ar de triste e carrancudo. Atualmente enfrentam risco de extinção devido à pesca predatória de outras espécies. O peixe gota foi eleito numa iniciativa da Ugly Animals Preservation Society em 2013 como o peixe mais feio do mundo. Essa iniciativa teve o intuito atribuído de chamar a atenção para as espécies ameaçadas. Narval O narval é uma baleia dentada de tamanho médio e o animal com maiores caninos. Vive durante todo o ano no Ártico. É uma das duas espécies vivas de baleias da família Monodontidae, junto com a baleia beluga. Os narvais machos são distinguidos por uma presa longa e reta, que na verdade é um canino superior esquerdo alongado. Encontrada principalmente no Ártico canadense e águas da Groenlândia, os narvais são predadores do Ártico excepcionalmente especializados. No inverno, eles se alimentam de pesas marinhas situadas no fundo do oceano, principalmente peixe-chados, em profundidades de até 1.500 metros sob densos blocos de gelo. Narvais foram caçados por mais de mil anos pelos povos inuites no norte do Canadá e da Groenlândia devido à sua carne e marfim, e uma caça de subsistência regulamentada aqui continua até hoje. Ainda que as populações parecem estáveis, a narval é particularmente vulnerável às alterações climáticas devido a uma distribuição geográfica restrita e dieta especializada. Em uma lenda inuit, a presa do narval foi criada quando uma mulher com uma corda amarrada ao redor de um arpão foi arrastada para o oceano. Após o arpão ter atingido uma grande narval, ela transformou a si mesma em uma narval, e seu cabelo, que ela usava em um nó torcido, tornou-se as características presa espiral da espécie. Tubarão-duende O tubarão-duende, Mitsukurina ou Stone, é uma espécie que habita nas águas profundas, raramente é visto com vida. Tem nariz achatado, corpo rosado e flácido e dentes em forma de prego. O peixe mede de 3 a 4 metros de comprimento na idade adulta. Vive no fundo do mar e já foi encontrado a 1.200 metros de profundidade no oeste do oceano pacífico, no oeste do índio e a leste e oeste do oceano atlântico. Alimentam-se de lulas, camarões, polvos e outros moluscos que também habitam no fundo do mar. Característico por possuir um longo nariz em forma de faca incorporada por minúsculas células sensoriais e uma grande boca com lentes em forma de agulha. Os tubarões-duende são um dos mais antigos tubarões existentes no mundo atual. Há registro dessa espécie ao largo da costa, das ilhas japonesas, Austrália e do sul-africano. O tubarão-duende é um animal muito raro de ser encontrado. Desde 1898 foram encontradas 36 espécies. Pensa que essa espécie seja uma das mais antigas de tubarão. Legenda Adriana Zanotto